Meus amados, graças e paz, estamos aqui trazendo a Palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de falar um pouco nesta noite, um pouco a respeito para esposas de líderes, principalmente na área da igreja, liderança espiritual. Há um grande desafio que tem por causa das dificuldades que os casamentos hoje se encontram. Em profeta dos 14 e 1, nos dias que a mulher sábia edifica a sua casa. E quando Paulo escreve na igreja de Galáxia, Galatas capítulo 5, versículo 22, ali mostra e nos mostra que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E há algo importante que a gente precisa entender para a mulher, quero trazer para você, mulher, um conselho que pode ajudar bastante. Primeiro é você poder entender que o seu marido é cabeça da sua casa, ele é o líder da sua casa. Ele também é o líder, liderança espiritual da área que ele trabalha na igreja, ou na liderança espiritual. Entenda que ele é o cabeça. A mulher precisa entender a liderança do marido. E às vezes a gente tem um conflito grande, que às vezes a esposa está querendo ajudar. E o marido não entende, entendeu? Ele acha que está indo contra. Mas eu quero dizer que a mulher, muitas vezes a esposa, ela tem uma visão muito mais aguçada, bem mais precisa, do que muitas vezes o próprio marido. Então, é necessário, mulher, que você tenha muita sabedoria para não gerar conflitos entre você e o seu marido. E o que acontece muitas vezes na liderança, que os conflitos que nós temos nas nossas casas, ou os conflitos que o casal tem em casa nas suas conversas, acabam refletindo na vida da igreja, na vida dos seus líderes espirituais. Então, que você, mulher, tenha muita sabedoria vinda do alto céus, com a visão que Deus tem tirado, com a capacidade que Deus te dá, tem dado, na liderança, para você poder aliar juntamente com o seu marido, ser uma ajudadora, para poder estar ajudando. E ele não entender que você é uma ameaça, mas você é uma parceira, você é alguém que coopera para que o ministério dele tenha sucesso. Então, mulher, busque realmente. Tenha uma vida de oração, olhe pelo seu marido, a cada dia mais, submeta ele em oração. E pensa, Deus, que te dê muita sabedoria, porque o homem pensa de forma diferente, mas a mulher é algo essencial na vida de qualquer líder. Ok? Então, tenha uma vida de oração. Procure orar juntamente com ele, para que Deus possa estar agindo, e usando vocês, e vocês terem sucesso em tudo aquilo que vocês fizerem na obra do Senhor. Essas são as primeiras palavras minhas aqui, para toda esposa de líderes espirituais, de postores, dessa pessoa que coordena, que ajuda, que avança no reino de Deus. Que Deus o abençoe. Se gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pr.danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal,